Música Tenho 24 anos, sou solteiro e trabalho fora, numa agência de publicidade. Por isso tenho que andar muito bem vestida, mas não posso gastar muito. Uso muitas saias e vestidos. Tenho vários de comprimento próximo a canela. Devo mesmo subir a bainha e reaproveitá-los? Qual é o comprimento ideal de saias este ano? Também não posso usar saltos muito altos devido ao cansaço. Então, mais uma pergunta. Qual o salto mais elegante e menos cansativo? Roseli Kassinashki, Rio de Janeiro. Bom, Roseli, realmente você é uma pessoa privilegiada, você tem roupa. E se você tem preocupação com bainha, eu não entendo bem por quê. Porque você pode pôr a sua roupa toda de lado se você trabalha numa agência de publicidade. Eu gostaria realmente de responder a sua pergunta, mas eu vou parar um minutinho para falar para as pessoas que não têm dinheiro, né? Pessoas que têm que vestir roupa e que não podem comprar roupa. Essas são as pessoas muito importantes em termos de moda. Porque a preocupação da moda não é só para uma elite. A alta costura é um privilégio de minoria. Mas o figurinista que faz alta costura se preocupa muito mais hoje em dia com a classe média, com a classe que vai consumir preta portê e com os pobres que não têm o que vestir. É evidente que nós não vamos solucionar esse problema, Roseli. Agora, para você é fácil tanto subir a bainha, se você quiser, tanto usar um sapato de salto baixo no escritório para não ficar cansado e ter um outro sapato de salto que você pode pôr na hora de sair, naturalmente você chegou com ele. Como você pode ter várias bolsas, você pode ir ao cabeleireiro. E o principal, você pode comer. Eu fico contente que você se preocupe com moda, porque realmente moda não é uma futilidade como as pessoas pensam. Antes de mais nada, um problema sociológico, econômico, cultural, que é muito importante, terapêutico, às vezes, que é muito bom que as pessoas saibam que moda é terapia também. De modo que você é uma pessoa privilegiada. Eu sou um figurinista de elite dos privilegiados, mas gostaria de me preocupar neste programa com as pessoas que não podem vestir. De modo que eu fico muito contente que você tenha me escrito, mas você tem outras preocupações que são mais importantes, talvez, que a moda. Sabe por quê? Volto a frisar. Eu acho que você é uma mulher de privilégio, e as mulheres de privilégio devem escrever para cá, mas eu gostaria muito que as pessoas que não têm o privilégio de poder vestir, me escrevessem também. Eu ficaria muito feliz de poder solucionar problemas sobre pessoas que não têm o que vestir. A segunda carta, que é de Ivone Maia, diz o seguinte, o meu problema é clima. Saio de manhã para trabalhar com frio e morro de calor na hora do almoço, e à tarde esfria de novo. Como devo andar vestida para estar elegantezinha o dia todo? Quais são as melhores opções, cardigan ou blazer? E quais são as melhores cores? Eu não quero jogar fora no ano que vem a roupa que comprar este ano. Bom, a sua pergunta só pode ser solucionada com uma resposta neoclássico, que passa a vida inteira, quer dizer, e que você pode solucionar, como eu disse na resposta anterior, através de um encurtamento de bainho, ou de um alongamento de bainho, se o tecido permitir. Agora, o seu problema, meu bem, é São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem todos os climas no mesmo dia. Então, eu acho que nós teríamos que sair os homenzinhos e as mulheres com guarda-ruba pendurado nas costas, porque realmente de manhã faz frio e à tarde faz calor. Quer dizer, com raríssimas exceções que nós temos aí, dias de um verão intenso que parece o Rio de Janeiro. De qualquer forma, o cardigan, no caso de meia estação, se ele for de linha, de chinilha, coisas do gênero, você poderá usá-lo tranquilamente, porque você poderá levar no braço. Agora, a melhor solução ainda, dentro do espírito neoclássico, é o blazer, que tanto é usado por homens, que naturalmente foi lançado para os homens, e que já vem desde 1920 sendo usado pelas mulheres. Antigamente, só nos barcos, e em ocasões muito sofisticadas e tudo, quer dizer, dentro de um espírito meio marinho, digamos assim, para a moda. Hoje em dia, usado em qualquer lugar, em qualquer ocasião, e de todos os tipos, de todos os tecidos, e realmente ele pode ir desde uma coisa esportiva até um vestido de baile. Por hoje é só, mas eu não quero ficar com esse programa tão sério dessa forma, eu quero me divertir muito, quero que vocês se divirtam, porque acima dos problemas importantes da moda, eu quero que a moda seja muito engraçada. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto